Meus amigos, hoje tivemos a surpresa desagradável, nem podemos dizer tão surpresa, mas como se trata de algo tão absurdo, até para o presidente da república que o povo do Brasil elegeu, parece surpresa. Esse cidadão teve a coragem de entrar no Senado Federal com um pedido de impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, algo totalmente descabível, porque, primeiro, os ministros do Supremo Tribunal, automaticamente, quando eles cometem algum erro nas suas decisões, essa decisão deve ser revista pelo pleno do Supremo, ou seja, pelo conjunto dos ministros, de modo que o presidente da república, ele atropelou o caminho e tem uma iniciativa totalmente desvairada, desamparada de qualquer artigo, ele fala no artigo 52 da Constituição, mas incabível na situação que está. primeiro, porque ele elenca no seu pedido uma série de atitudes que foram tomadas pelo procurador-geral da república, portanto, o órgão natural para oferecer a denúncia. O ministro, como juiz do processo, mandou simplesmente que se cumprisse. Mas qual é a preocupação que existe do presidente Bolsonaro nesse aspecto? Não se trata de que o ministro esteja fazendo algo errado, mas a situação real é que, a cada dia que passa, o poder judiciário chega mais perto de um dos seus filhos criminosos, que é o Carluxo, conhecido. Aquele mesmo cidadão que até hoje se desconfia sobre o episódio da facada, que ninguém sabe se aconteceu ou não. Até hoje, não existe nenhum relato na história de que tinha sangue na faca ou que houve algum tipo de exame na faca e tenha detectado algum tipo de sangue. Aliás, sangue foi algo que não se viu, nem na camisa do presidente supostamente esfaqueado, tampouco na toalha que ele utilizou. Mas isso não vem ao caso agora. O fato é que o presidente da república que nós temos me fez hoje lembrar um amigo que eu tenho aqui, nosso amigo César Bronca. Ele costuma corrigir de forma veemente um dos nossos blogueiros quando esse comete algum tipo de erro. Mas o presidente da república, que tem uma assessoria gigantesca de advogados, foi capaz de fazer uma confusão na sua petição, trocando de pessoa, de terceira pessoa para primeira pessoa. Logo, significa dizer que parece que foi o próprio presidente que redigiu essa infâmia jurídica que ele conseguiu construir. É claro que o corpo jurídico do Senado vai recomendar o arquivamento por inépcia. A petição, qualquer um do Brasil tem o direito constitucional de peticionar na justiça. Todos nós temos esse direito. O que nós não podemos é peticionar pedindo, evidentemente, o impossível. Você não pode entrar com a petição no juiz de vitória da conquista pedindo um pedaço da lua ou uma banda do mar ou coisas que o valham. O presidente da república, é claro que eu fiz aqui um exagero, mas vejam só, ele pediu para que o Senado Federal empichasse o ministro Alexandre de Moraes por esse ministro interpretar a lei. Ora, é cabível ao juiz interpretar a lei. Claro que ele pode errar na interpretação, mas quem corrige a interpretação de um juiz é o colegiado. Portanto, se um ministro do Supremo Tribunal Federal por algum motivo interpreta de forma tão errada, esse processo é levado ao pleno, a própria defesa pode fazer a solicitação e esse erro será automaticamente corrigido sem nenhum problema. Isso não significa que cabe ao presidente da república incomodado porque seus amigos estão sendo presos porque são criminosos. Ele, então, quer mudar o juiz. é como se você voltasse à vitória da conquista dos anos 50. Que se o delegado prendesse um cidadão aquinhoado de conquista, o que fazia o prefeito de plantão, o que fazia os coronéis de plantão na cidade, automaticamente solicitavam do governador a retirada daquele delegado. Quem é mais velho em conquista sabe que é assim que ocorre. E se acontecia em vitória da conquista, os senhores imaginem nas cidades do interior. Era impossível se praticar a lei se você ferisse os interesses de alguns poderosos daquele momento. De modo que o Senado Federal não vai poder dar seguimento ao pedido. Não é possível juridicamente ser dado encaminhamento a esse pedido feito pelo presidente Bolsonaro. ele alega que o ministro está sendo juiz e inquiridor. Mas não é assim. É inquiridor no momento. E se apenas as preliminares é que ele manda fazer. Ora, você estando em qualquer lugar de vitória da conquista, vamos raciocinar aqui comigo, você que é meu amigo, minha amiga de vitória da conquista. A quem eu peço para se inscrever no nosso canal, para que a gente possa, cada dia que passa, fazer mais comentários nesse sentido. Nosso canal, ele é um canal político, é um canal cultural, é um canal de economia. E sobre esses assuntos nós estaremos comentando. Então, a sua inscrição é importante porque o YouTube detecta que tem gente querendo assistir e recomenda o nosso vídeo. É só isso que nós pedimos. Agora, se você quiser dar uma apertadinha no sininho, você vai receber o nosso comentário em primeira mão. Então, voltando aqui a um exemplo prático que eu não vou ficar aqui citando o artigo 77 do Código de Processo Penal, eu não vou ficar aqui citando o artigo 52 da Constituição Federal, assim como não vou citar o artigo 1 e nem vou voltar à lei do impeachment de 1950 porque isso vai passar por você e você não vai dar a verdadeira importância. Deixa isso no campo das pessoas que têm a ciência do direito como estudo. O que eu quero lhe mostrar é um exemplo prático. Vamos imaginar que você esteja na Praça Joaquim Correia em frente à Prefeitura de Conquista e ali você pega uma arma e um pedaço de pau e conclame os seus amigos a invadir a Prefeitura e destituir a Prefeita do cargo ou com a arma ou com a paulada. O que você acha que aconteceria com você caso você fizesse isso ali na porta da Prefeitura? Da mesma maneira, se você fosse à porta do fórum e dissesse que iria tirar um promotor ou um juiz que estivesse lá na tora, na marra, você acha que aconteceria o que com você? Aquele juiz que estava ali de plantão ia fazer o que com você? A mesma coisa, o que faria a Prefeita de Vitória da Conquista caso isso ocorresse? Eu entendo que ela daria um telefonema para a polícia e automaticamente você seria preso por quê? Por ameaça. E foi isso que fez o cidadão Roberto Jefferson. Ele incentivou os crentes, os evangélicos, a se a polícia chegasse em suas igrejas para fazer cumprir a lei de não contaminar o outro que batesse com o pau no lado do pescoço. e se isso não fosse suficiente que o revólver cantasse. A mesma coisa, ele disse que os ministros do Supremo Tribunal teriam que sair na base da porrada dos seus cargos. Mas quais seriam os crimes dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Nenhum. A mesma maneira, eu volto e digo aqui o seguinte, o que esse cantor Sérgio Reis que eu peço desculpas porque eu conheço pedaço de duas músicas dele, Coração de Papel e Menino da Porteira. Não sei se ele cantou uma outra coisa, mas aí o erro é meu, não é dele. Esse cidadão deu de 72 horas para que o Congresso Nacional, ou seja, o Senado da República, destituísse os ministros do Supremo Tribunal. Ele, do alto da sua autoridade, ele é um cidadão grande, não é grande para o holandês que tem dois metros e chegará a dois metros e meio daqui a dez anos. Mas, ele é um cara grande fisicamente, mas tem 81 anos de idade e achou que por ter 81 anos de idade sairia ileso desse processo. e não vai acontecer, porque a ameaça foi clara, ele foi para as redes sociais conclamando e dizendo que alguém pagaria tudo para que eles ficassem acampados durante 30 dias até que o último ministro do Supremo Tribunal caísse. Então, meus caros e minhas caras, tudo isso é crime. e eu usei o exemplo natural de vitória da conquista. E eu não quis nem dizer para você, meu amigo César Bronca, se alguém chegar na porta da sua casa e falar que vai lhe pegar com pau, com arma, eu sei o que você faria com ele, porque seria a mesma coisa que talvez eu fizesse com ele. bom dia, minha cara e minha nobre família conquistense. Obrigada.